A IRC, Indústria de Rota Vazamento do Centro, foi fundada em 1986. Rota Vazamento foi a primeira técnica que utilizou para a fabricação de bolas de praia, pequenos brinquedos em PVC e outros polímeros equivalentes. Em 2000, ajustou-se ao mercado e investiu mais no ramo de injeção de plásticos, nomeadamente para utilitários domésticos. E desde 2006, que sou um dos players no mercado das caixas plásticas para a hortofloricultura, mantendo-a atividade na área de homenagens e acessórios para a casa. Para o futuro, quer em ser, acima de tudo, o parceiro que satisfaz o cliente à medida da sua necessidade, tendo para isso uma equipa dinâmica de estudo e de desenvolvimento de projetos. utilizando materiais próprios para o produto final que se pretende.